Eu ando perdida Ações com o teu nome E ações com a vida Que o tempo consome E agora sozinha Para curar o teu envão É verdade Mas tu já não vens E já não voltas E em minha dor A saudade A tua lembrança Que os nervos acalma Em minha esperança Desespero e alma Agora sou aquilo que tu vês Agora não sou nova Sou nova de terarei Noite cerrada E agora sozinha Para curar o teu envão É verdade Mas tu já não vens E já não voltas E em minha dor E em minha dor A saudade Obrigado Obrigado Sou nova de terarei Sou nova de terarei Sou nova de terarei Agora que eu percebi Esta tristeza